Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Galera, vídeo novo se iniciando, do Guru na área Eu tô aqui na casa, onde eu fui concebido Onde meu pai fez amor com a minha mãe E meu pai nasceu aqui, nasceu aqui não, eu nasci aqui Nasci não, fui, nasci de uma galada Meu pai veio do Nordeste, vocês que acompanham já sabem Do Nordeste pra cá, sem nada, nada, nada A história do meu pai é, tinha que virar livro Um dia eu vou conseguir tirar um vídeo dele Falar, pai, fala da onde você veio É a motivação total, a história dele Tenho alguns problemas com o meu pai, óbvio Sinto muita falta de ter um pai presente, mas eu amo ele E ele também me ama, independente disso Então, não quero falar disso, mas estamos na casa Onde meu pai morou quando ele não tinha nada Ele era vendedor de cesta básica De rede, onde é o que eu sou do Nordeste? Onde foi a rede não, linguiça batendo nas portas Trabalhou lavando prato de pizzaria E tudo aqui, morou há algum tempo aqui Meu pai nunca morou na minha casa exatamente Onde eu moro, onde eu nasci Mas ele morou aqui por 2, 3 anos da vida dele Foi quando ele veio pra cá e morou aqui Nessa casa que tá aqui embaixo Depois eu vou mostrar ali pra vocês Eu aluguei essa casa Aluguei pra... o que que seria? Casa da firma, né? Que os meus editores moram aqui E a segunda que eram os atletas Reviravolta total Eu recebi a proposta do dono dessa casa Da dona dessa casa de venda Só que eu não tô na condição de comprar uma casa à vista Peguei pros meus patrocinadores Deu certo O banco deu certo Não paguei à vista Parcelei E a minha casa É nossa Vem coisas acontecendo na minha vida que eu nunca imaginei Que eu nunca sonhei E fruto de sua honestidade, trabalho, constância E pé no chão É a mesma fita, tio Mas é a mesma fita Ó pra você ver a localização dessa casa Aqui é a laje da casa Ó Tem 30 metros de... Só que ó que interessante Tamo aqui na casa Olha o que que tá sendo lá Lá é a mansão maromba, velho Olha que legal Ali é minha prima ali Ali é a mansão maromba, velho Trazer minha prima aqui Vem cá! Minha prima é sobrinha Legítima do meu pai Vem pra cá! A mansão maromba ali Olha o tamanho Ela tava no primeiro vídeo Qual o vídeo? A Mônica Tava no primeiro vídeo da mansão maromba? Quando a gente subiu Que vídeo que é esse? Tem lá pra eu mostrar? Galera, mansão maromba E aqui? Você sabia que o meu pai morou aqui? O pai morou aqui? Tudo começou foi aqui? É, eu nasci aqui Meu pai nasceu logo lá daqui Maldada, né? Mas nasci Nasceu Togono Eu tô com o nosso engenheiro Que fez a minha mansão maromba Tá fazendo lá meus prédios Talvez até cansa Dá uma segurada lá Ou não? É investimento, né? Tudo é investimento Não sei É investimento É muita coisa, Sayuri Sayuri Sobe aí, Sayuri A foto do Togono Na caixa d'água É bomba Oi? Mandou foto Da caixa d'água Caraca Mas é o seguinte, mano Acho Ó o cremosinho Vem cá, pai Prazer todo mundo aqui E a gente tava com ideia do quê? A gente tem a mansão gamer Mansão grey É um baita potencial Tu tá trabalhando com o Serol lá, pai? Tamos também O Serol tá vendo, tá, pai? O Serol é nosso amigo O Serol é... Cabeça, né? Cabeça, ali tá puro É mais centradão Os dois pés no chão Tá com o projeto com o Nobru Parceiro nosso Ah, tá com o fluxo lá Tá com o fluxo Já foi lá? Já fui lá Já fui lá Então a gente tá aqui Ah, chegou um pessoal novo ali, né? Quem que é? Pra gravar clipe? Tô nem sabendo Quem é o pessoal ali do funk, né? Que que é? Mônica Você conhece essa casa aqui, não? Você sabia Que o seu tio morou aqui Que eu nasci aqui? Sério? No quartinho ali Vou mostrar o quartinho que ele morava Quero ver, vamos ver Ele vendia cesta básica Vendia linguiça, rede Isso eu lembro Ele contava Carrinho de mão O meu pai nasceu rico Nada Nada, nada rico História Tem história Cheio de irmãos Cheio Todos morando juntos Na mesma casa Que até hoje tá lá Que até hoje tá lá E quem mora lá? Meu pai E você, né? E eu também, né? Você também A mansão groi Vai ser aqui Sério? Sério? Talvez É isso Porque galera A gente tem esse projeto aqui Mas subir Quartos aqui Pra fazer Pra Qual que era a ideia aqui? De deixar essa casa Dar uma reformada E fazer mais quartos Pro game Fazer uma maquiagem nela É Fazer a maquiagem Fazer os quartos Do pessoal do game E Consequentemente Outra laje E um espaço Pra usar em cima E a audácia De quebrar tudo Que a gente pode fazer? Porém, cara A gente não tá tendo Muita segurança Na construção Pô, galera Você pisou aqui Pisa? Sim Tá tremendo? Meu Deus Pô, mas derrubar Vai ter clipe ali em casa Ou que é aquilo? Vai Já teve clipe também? Não, teve hoje Do MC Marcos Mas quem que tá ali? Não tô sabendo É o pessoal Vai fazer trança Trança? Tudo aquilo de gente? Vai fazer trança Todo mundo? Acho que sim Meu Deus Tô sabendo não Tão audácio Que derrubar uma casa Mas, porra E é caro quanto? Pra fazer tudo isso Não, só pra derrubar Uma casa é quanto? Ah, pra derrubar Essa casa aqui Vai ficar uns 30 40 mil reais Mas aí fica um terreno zero Em frente à mansão Maroma Você entendeu isso? A valorização? Que eu moro aqui Hã? Só pra derrubar Esse valor? É Porque o mais caro É limpar É retirada O mais caro é retirada Tem o CD Então toda retirada De entulho De material Galera, que audaciedade A audaciedade é isso? Audácia? Audaciedade Que audácia A audácia desse menino Caraca, velho Hoje o YouTube me proporciona umas loucuras Você tem que ter noção, galera Que aqui é o YouTube Tudo é ferramenta Pra eu potencializar O meu YouTube A gente tem a mansão Maromba A gente tem a mansão Maromba Que tá ali Certo Já é nosso Tá no meu nome Inclusive E a gente conseguiu Essa casa aqui Compramos Não tá paga ainda Tá parcelada Ela é nossa E tem a possibilidade Galera De dar uma maquiada Pra um Ou fazer um trabalho do zero Na casa que o meu pai nasceu Tipo É uma história Não é só Ah, vou ali comprar uma mansão em Guarujá Não Não é Não é isso É uma história É um Cara Não sei o que falar E eu tô na dúvida Quebrar tudo mesmo Fazer Dar uma segurada Lá nas casas de aluguel E montar esse projeto Aqui em frente A mansão Maromba Mansão Maromba Rola ali, ó E aqui mora o Choco, mano O Choco O proprietário da primeira academia Que eu treinei E sabe onde foi a primeira academia? Sabe onde foi a primeira academia Que eu treinei? Era ali na garagem Você lembra da academia aí, não? Não Tô bem aqui Não andava pra cá É ali, ó Na garagem Do Choco Tem vídeo meu aí na internet Audácia Derrubar uma casa, hein, mano? Caraca, velho E aí? Qual vai ser? Quantos dias derrubar uma casa? Ah, derrubar é rápido Fazer com o meu namorado, né? Mas como que você derrubou uma casa? Eu vim com a O pessoal vai ver E vai cortar essa lateral Então esse é o primeiro vídeo, galera Da saga Derruba a casa ou não? Primeiramente Queria agradecer a Deus Por tudo que eu tenho Por tudo que eu sou Por as coisas que vem acontecendo Em plena pandemia Graças a Deus Meu canal Mantendo visibilidade Eu conheci Eu fui no Rezende Eu até falei Rezende, vem conhecer a Mansão Maromba Porque a gente tem muito A agregar pra você Ele agregou muito na minha vida Negócio de agência de marketing Que eu tô montando Já tava montando Ele potencializou essa ideia Galera Muita coisa acontecendo Coisa boa Positividade Você não vai ver Eu fazendo vídeo Pra falar mal dos outros Você não vai ver Eu fazendo vídeo assim Pessoas me traíram aí do meio Eu tô na minha Sem fazer vídeo Ah, a pessoa me traiu Não, perdoei Você não vai ver vídeo Eu falando mal de alguém É vídeo de progresso É vídeo de agradecimento É vídeo de Deus É vídeo de abundância De honestidade Porra Aqui é dinheiro lícito Dinheiro de Deus Não é dinheiro abençoado Que veio Do zero Nasci do zero Galera Aqui Meu pai Minha mãe A dona Amélia Minha mãe fazia Cabelo aqui A dona dessa casa cabeleira Minha mãe fazia trança aqui Os filhos dela Eu mandei mensagem Pra ele em áudio Falou Juninho Você foi minha motivação Eles tinham a moto na época 900 CBR 600 Era meu sonho E hoje Eu mandei mensagem Vocês fizeram parte disso Eles Porra, Felas É muita coisa O Choco é meu vizinho Então é história real É história verdadeira Não tem novela aqui Derrubar uma casa E construir um projeto Do zero Pro YouTube YouTube é o meu trabalho O YouTube é minha vida É o que eu ganho Meu ganha-pão É o que faz A vida de pessoas mudar Hoje recebi Missy Marques em casa Missy Kevin também Treinou E Missy Lan Tá com a gente Pô, a Sayori Menina Sai Tá com a gente Ela fala que aqui É a casa dela Eu quase choro Quando ela fala Tudo, burra Aqui é minha casa Recebemos a Sayori Oito meses atrás Depressiva Passando por uma puta De fim de relacionamento Hoje ela tá aqui com nós Eu cobro ela todo dia Minha prima tá aqui Galera, história real, mano História real História real Próximo vídeo Eu vou mostrar Como é que tá a casa aqui Aqui é a laje Então a ideia era o quê? Fazer quarto Pra mansão gamer E meter macho Ó o pipa mandado Ó o pipa Ó o pipa Ó o pipa Nara, Nara Ó o pipa, Nara Tá Nara Ó o moleque Adorando Nosso editor também Tá na mão, tá na mão Grita, tá na mão Tá na mão O moleque tá na pedrada, pai Então é um projeto audacioso, pai Vou deixar com a minha galera Vamos ver Quantos metros tem De lá na frente? Tem 25 metros E 5,60 De largura 25 por 5,60 25 por 5 Mas aqui, pai Eu quero tirar a sala de edição lá também Fazer um projeto aqui Fazer uma cozinha Pra galera, mano É um projeto grande Porque a Mansão Maromba Tomou proporção Nós fomos o sétimo canal Que mais cresceu em 2020 Galera, não é só meu canal Envolvido nesse projeto Canal Mansão Maromba Vão bater 2 milhões de seguidores O meu canal Vai bater 4 milhões este ano Canal Grey Tá 300 mil Mas tá crescendo Mansão Hype Vai bater 1 milhão Dá pra trazer tudo aqui Não sei, mano É muita coisa Eu preciso de espaço Eu preciso de gente Eu preciso de história Eu preciso de vocês Comenta que eu tô feliz, mano Deus é bom Deus é grato Deus é justo Vamos conhecer a casa